Eu estou aqui com o Sr. Guido Baldin, mais conhecido como Sr. Baldin, e o Guilherme Baldin. O Guilherme é a terceira geração de uma família de produtores rurais. E o que chama a atenção na história do Sr. Baldin, é que ele foi dos pioneiros na utilização da nossa pulverizadora Uniport 3030. Foi isso mesmo? É, na região a gente foi a segunda máquina adquirida desse modelo. E o que fez o Sr. confiar na adquisição da máquina? A gente já vem a ter histórico de outras máquinas da Jato, e a gente confia na marca Jato, na linha de pulverização. E como que foi chegar com a máquina na propriedade, começar, o que o Sr. sentiu em termos de produtividade? A máquina foi adquirida para atender a necessidade de pulverização, que hoje é um dos itens que mais demanda a máquina da propriedade. E o Guilherme, olha só, ele é a pessoa que opera a máquina também na fazenda, junto com os outros operadores. É isso mesmo, Guilherme? Sim, sim, junto com o quadro de operadores que temos, tenho oportunidade de operar a máquina ocasionalmente. Havia aprendido a pulverizar no Uniport 2500, que era uma máquina mecânica, e hoje operamos o 3030, que é uma máquina totalmente diferente do que era o 2500. E você cresceu na fazenda, acompanhando o seu pai, você tem planos de continuar no agro? Sim, acompanho desde... Bom, o pai conta a história de quando acompanhava, ele ia de pé no caminhão, dois anos de idade, mal parava em pé, já estava junto na atividade. E o plano, sim, de continuar. Hoje vocês têm quantas máquinas de acto trabalhando com vocês? Hoje a nossa empresa, que é familiar, somos cinco sócios. Nós temos quatro 3030 e um espalhador 5030. Maravilha! Queria agradecer a presença de vocês aqui, que vocês possam aproveitar esse dia aqui na feira. Maravilha! 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 Maravilha!